O programa STJ Notícias está concorrendo ao décimo prêmio Combrascom, que é o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Vamos agora voltar a falar ao vivo com o STJ, o repórter Caio Baltazar. Caio, muita ansiedade por aí, é equipe com pensamento positivo, não é mesmo? É isso mesmo, Rafaela. O pessoal está bastante otimista, bem confiante. E a premiação do programa vai ser hoje, a partir das 9 horas da noite, em Aracaju, Sergipe. E o STJ concorre em duas categorias. Um dos finalistas é o programa STJ Notícias, apresentado pelo jornalista Daniel Adjuto. É semanal e traz as principais decisões do STJ. Mostra a repercussão que essas decisões tiveram ao longo da semana na internet. Com a linguagem simples, o programa também tira dúvidas dos internautas. O STJ Cidadão, apresentado pelo jornalista Yuri Aska, concorre também com a reportagem sobre a Serra da Capivara. Ela foi exibida no programa STJ Cidadão em novembro do ano passado. Mostrou como está a preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara, que foi tombado em 1991 pela Unesco. Hoje, ele é considerado um dos mais importantes patrimônios do mundo. Fica no município de São Raimundo, Nonato, no Piauí. Ele é considerado um verdadeiro museu a céu aberto. Rafaela e nós já temos representantes lá em Sergipe ou em Aracaju para acompanhar a premiação. A coordenadoria de TV do Superior Tribunal de Justiça está lá e espera trazer pelo menos um prêmio aqui para o STJ. Rafaela, então agora é só cruzar os dedos e torcer.